Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar para vocês um vlog. Eu já comecei o dia aqui dentro da loja. O Vinicius já fez algumas coisas, colocou alguns painéis na parede. Como eu falei para vocês no último vídeo, está quase pronto. Daí que hoje eu acordei inspirada. Na verdade, eu nem dormi. Não sei o que aconteceu essa noite que eu não dormi, gente. Na verdade, eu deitei 9h30, 21h30 e acordei 1h30 da manhã e não dormi mais. Estou direto até agora. Então, eu acordei inspirada. Eu preciso fazer algumas coisas aqui em casa para terminar a loja, deixar limpinha, já tudo organizado. Já comprei algumas coisas, vão chegar para colocar nos lugares. E eu tenho coisas assim dentro de casa, que sabe aquelas que você vai deixando, deixando, que está pendente para me organizar e limpar. E daí eu vou gravar o dia para vocês. Hoje é sexta-feira. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo no sábado, que é amanhã. E hoje a Paulinha não tem aula. Também já comentei aqui que voltaram as aulas dela e eu vou vir em um vídeo para falar mais sobre isso. Mas hoje ela não tem aula presencial. Então, ela vai ficar em casa e vocês vão acompanhar aí nosso dia. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo. Seu joinha é muito importante para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. E para que ele possa indicar o meu conteúdo para outras pessoas. Então, é muito importante que você deixe o seu joinha. E você se inscreva no canal, porque você também vai receber notificação quando eu postar vídeos novos. Gente, então como eu falei, estou aqui dentro da loja. Está bem bagunçado hoje o balcão, porque eu preciso organizar e colocar tudo no lugar, passar pano. Daí o Vinícius colocou para mim alguns painéis, colocou aqui em cima essa cortina. Me perguntaram no último vídeo sobre... Porque eu falei que eu vou me mudar de casa, né? Daí falaram, como que você vai mudar se a loja é dentro da sua casa? Porém, gente, quem vai morar aqui vai ser uma pessoa de confiança. E a porta, essa porta aqui, que tem acesso para casa, eu vou deixá-la trancada, fechada. Não vou ir para lá e a pessoa não vai vir para cá. Daí eu vou entrar e sair pela porta normal, pela porta para a rua, né? Então é como se eu vou morar lá na outra casa e vou vir só trabalhar aqui, entendeu? Acho que vai ser até melhor. Daí o que eu vou começar a fazer agora? Eu já limpei o vidro ali da frente, mais ou menos, porque eu não sei limpar o vidro. E agora eu vou limpar o balcão. Então eu vou deixar vocês acompanhando. A Paulinha ainda está dormindo, por isso que ela não veio aqui ainda falar bom dia para vocês. Mas logo ela acorda e vocês já vão ver ela. Então eu vou deixar vocês aqui. Olha quem veio falar oi pra mamãezinha, a Julizinha, a Luizinha, olha que bravesa, mãe, que bravesa. Vai pra fora, vai, 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 vai. Ai, meu Deus, eu tenho vontade de esmagar essas cachorras. De tanto amor, fala. De tanto amor, mãe. Ai, olha, que carinha mais linda. Gente, ó, tá ficando bom, hein? Esse vidro aqui, ele é manchado assim porque é de esmalte, tá? Por causa dos adesivos. Mas eu vou pegar uma acetona e vou passar pra ver se limpa. Esse é meu potinho velho de guerra, de tinta, de lavar o pincel. Ai, gente, isso aqui é um recado que o Vinicius deu pra mim no começo do namoro. Eu ainda tinha guardado, pendurei aqui. E esse daqui foi a Paulinha que cortou pra mim. Olha só como que ela cortou certinho e me deu. Ai, eu grudei aqui. Ó, tá ficando bem limpinho, bem organizado, tá vendo? Pelo menos é uma forma que eu me encontro, tá? Vocês podem achar que não tá muito organizado. Daí eu tô limpando agora desse lado aqui. Depois eu vou limpar essas prateleiras. Preciso tirar essas coisas daqui porque é vidro, então dá pra ver a bagunça do outro lado. E aqui tem muita coisa. Eu também preciso dar uma olhada. Ver se eu vou tirar alguma coisa. O que que eu vou fazer? Gente, parei um pouquinho aqui na organização pra comer uma maçã. Mas olha isso, não parece que não acaba nunca. Eu tô pegando cada folhinha, cada caderno, pra ver se eu vou usar mesmo aqui na loja. Se eu não for usar, eu vou tirar. A Paulinha já acordou, tá no banheiro. Vou esperar ela vir aqui. E aí ela já vai falar um oizinho pra vocês. Gente, olha quem apareceu. Com cara de sono. E aí, filha, tá tudo bem? Sim. Gente, sabia que a criança não pode comer chiclete, ó? Até pode, mas não um monte, né? Senão estraga os dentes. Fala alguma coisa pro pessoal. Tá vendo que tem um chique aqui? A criança não pode comer um. Isso. Tá, a Paula põe aí, por favor. Gente, os papel já tá tudo jogado aqui pra eu jogar fora. Eu quero isso, ó. Ah, ela e o negócio de bolinha. Ela gosta de ficar apertando. Tô quase terminando, gente. Eu já mostro o resultado pra vocês. Vocês estão ouvindo, né, gente? Eu jogo as coisas no chão, a criança pega e tá dizendo que vai brincar. Olha só a minha missão, que eu tô aqui na gaveta. Essa gaveta tava explodindo e super bagunçada. E agora eu tô tirando tudo aqui de dentro pra poder arrumar. E daí já tô tirando algumas coisas. Tô deixando uns kitzinhos aqui que eu vou levar pra outra casa. Tipo, o que possa a gente precisar, né? Pra não deixar aqui na loja. Eu tô levando essas coisas. É, isso tudo aí é lixo. Isso sim. Não, eu vou lá pra mim brincar. Pra dar meu brinquedo. Ah, é porque ela não tem brinquedo, viu, gente? Coitado. Daí, ó, nossa, é muita coisa. Tô arrumando tudo, deixando tudo organizadinho. E eu mostro já, já pronto. Gente, ó, na loja praticamente eu terminei. Vai sair tour ainda, tá? Da loja. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui onde que eu tava arrumando. Desse lado aqui eu coloquei esse vidro. Aqui são todos os produtos que eu tô trabalhando. Que eu tô fazendo artes gráficas, né? Cartão de visita, banner, panfleto. Então, eu deixo aqui uma amostrinha de cada pra pessoa ver. Tá vendo? Ó, por exemplo, aqui adesivo de coração. Se focar, vocês conseguem ver. Adesivo vinil de coração. Daí cada um fica aqui a amostra. Mas é pra mim mesma pegar e mostrar pra pessoa. Daí pra cá fica toda a parte de adesivo, ó. Tá vendo? Que eu não tô conseguindo fazer muito. Mas fica tudo aqui. Na minha disposição. Daí deixa eu mostrar como ficou a gaveta. Eu achei que ficou muito melhor do que tava, ó. Esse pano sujo é porque eu uso pra limpar o pincel de tinta, tá? Daí, ó, eu achei que ficou bem organizado. Gente, finalmente terminei. Coloquei tudo no lugar. Limpei o chão. Tá bem arrumadinho agora. Bem limpinho. Queria que vocês conseguissem sentir o cheiro. Esfreguei até o chão. Tá muito limpo e cheiroso. Tudo no seu lugar. Daí agora vamos para a próxima etapa do dia. Gente, a Camila voltou. Depois do almoço. Já dei almoço pra Paulinha. Já almocei. Vinícius já almoçou. Já lavei louça. Daí, como vocês viram, terminei a loja. A Paulinha tá aqui no outro quarto. No quartinho dela assistindo TV e tomando leitinho da tarde. E agora eu vou pro segundo tempo. Terceiro, sei lá eu que tempo que é. Que eu já nem sei mais. Mas eu tô aqui no meu quarto e vou arrumar aquela zona. Ai, tô com coragem hoje, né? Vou arrumar o meu guarda-roupa. O guarda-roupa do Vinícius. E o da Paulinha se eu conseguir ainda nesse vídeo. Porque eu já tô cansada já. Muita coisa. Eu esfreguei o chão da loja. Só não mostrei com muitos detalhes. Porque eu quero ainda fazer o vídeo do tour, né? Então senão eu ia perder a graça. E é isso. Aí eu não vou mostrar com detalhes. Só vou mostrar o antes e o depois. Porque já tem vídeo aqui no canal de organização de guarda-roupa. Tanto do nosso quanto do dela. Então eu vou deixar linkado nesse vídeo. Ou aqui embaixo na descrição. Caso vocês quiserem ver a fundo. Como que eu faço pra organizar, limpar. E como que eu faço pra tirar as coisas do guarda-roupa. Lembrando que quando eu faço essas limpezas e essas organizações. Eu já tiro bastante coisa pra doar, tá? Ai, gente. Eu esqueci de desligar o ventilador. Espero que não tenha atrapalhado. E é isso. Você já deixou o joinha aqui no vídeo? Já se inscreveu no canal? Não se esquece, gente. Não cobra... O YouTube não cobra nada de vocês, tá? De curtir e comentar. E é isso. Virei aqui a câmera. E eu vou até subir na cama. Ai, meu Deus. Tomara que eu encoste no ventilador. Pra vocês verem o estrado... O estrado. O estado que tá ao meu lado, tá? Tá muito, mas muito bagunçado. Dá só uma olhada. Isso aqui, ó. Tá sem comentários, né? Muita bagunça. Muita bagunça. Olha esses sapatos. Daí que eu vou arrumar tudo. Num passe de mágica. Vocês já vão ver tudo arrumado, né? Ô, beleza. Podia ser fácil assim na vida real. Gente... Tô jogada. Ai, destruída. Cansada. Não aguento mais. Eu deitei aqui na cama, mas eu já vou levantar. Vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado do meu guarda-roupa só. Porque ainda falta o do Vinícius e da Paulinha. Eu não vou conseguir fazer hoje. Daí eu vou fazer outro dia. Que eu não aguento mais. Tô muito cansada. Deu muito trabalho. Olha, gente. O resultado final do guarda-roupa. Dá até uma alegria de ver, né? Tudo organizadinho. Até só abre espaço quando arruma. Tudo bonitinho, limpinho, cheirosinho. As gavetas eu também arrumei. Só que as gavetas é lingerie. Então, eu não vou mostrar. Os sapatos. Tá tudo bem arrumadinho. E aí, o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.